Música Já acelera pela direita, partiu o Bruno José Bruno José, cruzamento pro Careca de cabeça Sala, gol, Guarani Na segunda trave, pro meio, gol, o Nicolás Careca Pega de primeira, faz um bonito gol Vai chegando o Guarani, a jogada é por dentro Boa pro Nicolás Careca, bateu pro gol Gol Do Guarani Nicolás Careca já se posiciona, recebe o passe, bate de canhota Jamerson joga pra área, Nicolás Careca na trave, gol Gol, gol, Nicolás Careca A PROMP ERA 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 FALT Vem cruzamento, bola rasteira, Nicolás Careca girou, bateu! Gol! Habilidade no domínio, o giro rápido. Muito gol do Nicolás Careca, como manda o manual do centroavante. Tchau, tchau! 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 Tchau!